Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, celebrando com você o Natal. Estamos aqui em família, chegando até a tua família hoje também, falando de Jesus. O motivo do Natal, o motivo de toda essa celebração. E hoje escolhemos um texto em Isaías, tão propício, que fala O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tudo isso que Deus é e tudo que Ele tem, já falamos, é pra nós. Sempre Deus opera pra nos abençoar, nos dar vitória. Interessante esse nome aqui, nós estamos falando sobre cada nome que Jesus representa. Quando a gente fala que Ele é Pai da eternidade, nos faz pensar algo interessante, né? O Deus que é eterno, saiu da eternidade, porque a eternidade você não mede tempo, né? Tempo é eterno, mas Ele entra no nosso tempo, na nossa grade, que nós somos seres finitos, né? Um Deus infinito entra da eternidade pra aquilo que é temporal, que é o nosso tempo. E é tão tremendo, porque Ele nos faz, então, nos salva, pra nos fazer seres eternos, nos levar pra eternidade. Nos fazer também pessoas que vêm um dia estar com Ele eternamente. Claro, isso vem com a salvação, mas é por isso que Jesus veio. Ele veio pra nos salvar e nos levar pra estar com Ele. Então, acho muito lindo esse Deus que sai de todo aquele esplendor, e até a questão do tempo, pra entrar no nosso espaço, na nossa pequenez, não é? E pra ser como nós. E eu acho muito lindo isso, eu acho que se a gente fosse realmente pensar nisso, a gente fica assim de queixo caído, a gente fica pensando, meu Deus, como Deus nos ama, um Deus tão forte, tão tremendo, abrir mão de tanto, de tudo, para nos salvar. Por isso, é isso que representa o Natal, é salvação. Jesus veio com uma missão. Ele já sabia que Ele ia encarar aquela cruz, sabia que teria tanta dor, mas Ele veio com esse propósito. E Ele veio como o pai da eternidade. É, tá lindo, né? Esse texto, o pai da eternidade, ele me faz pensar muito, não apenas nessa questão do tempo, mas na questão do domínio de Deus, em relação a todos os fatos, e tudo que acontece no universo. Porque se Ele é o pai da eternidade, significa que, de certa forma, Ele guia a história da humanidade, de acordo com seus propósitos. Isso é algo muito importante pra gente, né? Diz lá em Provérbio 19, que o homem faz planos, mas o que acontece, o conselho do Senhor prevalecerá. E é interessante isso, eu creio que nós precisamos dessa direção de Deus, né? A gente vive num período tão conturbado, na nossa sociedade, nesse final de ano, com esses conflitos políticos que estão acontecendo aí. E me lembra muito o Salmo 2, que diz que os reis da terra conspiram contra o ungido do Senhor, fazem planos, em segredo, se amontinam contra Ele, né? Vamos, desatamos as suas ataduras. E diz lá no texto, e Ele é claro, diz assim, o Senhor lá do céu rirá, zombará deles. Ou seja, os homens fazem planos, os homens, né? Pra tomar o poder, pra poder se perpetuar no poder, enfim. E a gente vê que a vontade do Senhor, a última determinação que prevalecerá, é do Pai da eternidade, é de Deus. E eu quero dizer isso pra você, nesse final de ano, né? Quem sabe esse ano foi difícil pra você, foi um ano complicado, foi um ano que tudo deu errado pra você, que todas as circunstâncias podem estar desfavoráveis a você. Mas quem ultimamente vai dar a última palavra, não vai ser você ou vai ser seu adversário, vai ser o Senhor. E eu creio que Pai da eternidade significa isso, sabe? Esse domínio de todos os fatos. É por isso que diz lá em Romanos 8, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E quando a gente olha esse texto, né? A gente tá falando de uma criança. E daqui a pouco, a gente tá falando de pai, né? E quando você pensa numa criança, você fala, é uma criança que precisa de pai. E de repente, o texto nos apresenta uma criança que é pai. Ele como pai. É exatamente tudo isso que Jesus representa. O pai é aquela figura que traz segurança, que traz provisão, traz carinho, traz aconchego, traz tudo que uma criança precisa, ou que uma pessoa precisa, tá ali representado na figura do pai. Então, é propício também, a gente nunca esquecer, nunca parar de olhar esse Deus, que é criador de todo o universo. Que tudo funciona, tudo no ser humano, na natureza, nas árvores, tudo tem uma função definida. Uma coisa insignificante, você pode pegar um sapo, uma lesma, que você fala, não tem perfeição nenhuma, mas no mundo dela, tudo tem uma perfeição, uma lógica que existe ali, da cobertura da pele, a circulação sanguínea, tudo está ali, bem ajustado, e você fica ali, maravilhado, porque é maravilhoso ele. Você tem que ficar ali maravilhado. Mas aí você, você lembra que é esse Deus que, é maravilhoso em toda essa criação, mas de repente, ele é pai, ele é perto, ele é próximo. Eu acho também, Cláudia. Ele é alguém que você tem acesso, acessibilidade. É, isso que eu ia falar, é porque eu podia falar, criador da eternidade, mas é mais pessoal do que só o criador, ele é o criador de tudo, ele é pai, pai fica mais pessoal, podia até falar, ele é o criador da eternidade, aquele que fez tudo, que nem existe, porque ele, claro, ele criou tudo, mas ele nunca foi criado, Deus é eterno, mas ele usa um nome tão carinhoso, tão aconchegante, tão, tão, assim, que nos aproxima dele, ele é o nosso pai, pai da eternidade. Interessante, poder ter usado um outro nome, para defini-lo, mas Jesus, ali, você olha aquela criancinha, mas aquela figura paterna, que protege, que guarda, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, onde todas as coisas, são decididas e determinadas, e é interessante, que a profecia de Isaías, se cumpre, depois lá em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e todas as coisas, estão nas suas mãos. São criadas por ele, e através dele. Mas eu queria, aqui, olhar a seguinte coisa também, então, quando olhamos nesse pai, a gente vê essa acessibilidade, que todo, todo, todo filho tem. É verdade. E você, vai dizer assim, mas eu tenho acessibilidade? Tem. E como é que eu faço, para ter acessibilidade? Só falar, entra no meu coração, entra na minha vida. Todos, veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos, quanto recebem, Deus, eles darem o poder, de serem chamados, filhos, de Deus. E você pode ser chamado, filho, de Deus. Como? Recebendo Jesus. Verdade. Aceitando Jesus. Eu vou repetir o texto, eu não estou falando a palavra do Cláudio, não. Estou falando a palavra da Bíblia. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos, quanto o aceitam, Deus lhes dá o poder, de serem chamados, filhos de Deus. João 1,12. Está escrito isso. Então, você pode, ter esse privilégio, de ser chamado, filho. Como? Quando você fala, eu quero aceitar, receber esse Jesus. Quero deixar ele entrar, na minha vida. E você pode fazer isso, hoje. Raquel, antes que a gente, até você passe aí, quando a gente fala também, sobre esse pai, que é essa proximidade, sensibilidade, também, o texto agrega, a palavra, eternidade. E a eternidade é uma palavra, que ela resolve, muito dos dilemas, da alma, do ser humano. Porque nós somos, seres temporais. E como seres temporais, nós somos, cada dia que passa, conforme diz o filósofo alemão, Heidegger, a única certeza que eu tenho, é que eu vou morrer. Eu estou caminhando para a morte. O ser humano, caminha para a morte. A vida dele, é uma vida que cada dia, ele, ele não tem alternativa. Essa é a história do ser humano. Ele vai morrer. Mas, quando você fala de Jesus, da eternidade, porque a morte, é algo que pertence ao tempo, aos dias que se passam. Mas, Jesus vem exatamente, para vencer a morte. E ele diz isso em João 15. Vim para vencer, tem nas minhas mãos, as chaves, da morte e do inferno. Ele tem, ele, a encarnação, o propósito da encarnação, é exatamente esta, da destruição, das categorias temporais, entre elas, a morte, para que você comece a viver, na dimensão, da eternidade, que é a dimensão, da vida. É a dimensão, onde Deus está. E, nessa dimensão, da eternidade, você não está sujeito, às categorias, vou pegar aqui, Kant, que diz o seguinte, que o ser humano, ele é categorizado, dentro de duas coisas, tempo e espaço. Você não vive, mas nem no tempo, e nem no espaço. Não importa, se você está, com 80, 90 anos, ou se você está, com dois anos de idade. Você sabe, que a sua vida, está nas mãos de Deus. E que a morte, é simplesmente, um trampolim, para você, concretizar, aquilo que você, já está vivendo. então, com Jesus, você vence, a própria morte, essa categoria, temporal, que te aflige. Então, não importa, se você está, vivendo, na, na, numa segunda, num domingo, num quinto, se você tem cinco, se você tem duzentos, ah, meu tempo está passando, glória a Deus, que está passando, que está, eu vou morrer, maravilha que eu vou morrer, glória a Deus, porque eu vou me encontrar, com o Senhor. É, 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 essa é a tônica, de toda, a, a, a mensagem cristã. Por isso, é que, é loucura, muito do cristianismo, que prega uma vida, aqui e agora. Vem para a igreja, que você vai ter um apartamento, vai ter um carro, vai ter, isso é loucura. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais lindos. miseráveis, de todos os homens. E Deus, e Deus olha para você hoje, e fala, meu amigo, as coisas do ter, as, 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 o ter, é uma coisa do aqui e agora, e você não vive aqui e agora, Deus quer te transportar para a eternidade, e na eternidade, nu veio, você vai voltar nu, você tem que, o que você leva para a eternidade? Aquilo que você pode mandar, por isso que Jesus fala, ora, onde está o coração, do homem, ele vai aplicar, o seu tesouro, e onde você está aplicando, o seu tesouro, o seu tempo, aquilo que Deus te dá, a, a, a energia, os dons, onde que você está aplicando isso, para uma vida aqui e agora, ou para a eternidade? vou te dar só um exemplo, nós vivemos 40, 50, 60, vamos matar 100 anos, vamos pegar, vamos imaginar que todos nós vamos morrer com 90 anos, o cara passa 30 anos em cima dos bancos de uma faculdade, estudando, se preparando, para viver 20, 30 anos, não gasta um tempo, para ir para uma escola dominical, aprender a palavra de Deus, que é uma escola também, para a eternidade, como é que eu passo para a eternidade? não estou, não estou falando mal de você estudar não, eu, eu tenho estudado bastante, não estou falando mal de você estudar não, continue estudando, mas não menospreze também, a coisa que você pode fazer para a eternidade, preparo também da eternidade, não esqueça também, você não é ser do tempo, você é um ser da eternidade, e tudo aqui vai passar, essa glória vai passar, esse mundo vai passar, esse poder temporal passa, não importa se você é presidente de uma grande multinacional, não importa se você é governador desse estado, se você é prefeito, esse é poder temporal que cai, e Deus fala, saia dessa coisinha, que parece que é grande, mas não é nada, é lixo, aquilo que vale, é aquilo que vai para a eternidade, com certeza, é isso que vai importar, quando você morrer meu amigo, nada vai importar, se você dirigiu um carrão muito grande, ou se você andou a pé, não vai importar nada disso, o que vai importar, é aquilo que você transferiu para a eternidade, e você transfere valores, você transfere uma porção de outras coisas, que essa categoria, eternidade, tem que nos ministrar sobre isso, tem que nos ministrar, de que eu tenho que sair, e até mesmo, da categoria espaço, que é também uma situação complicada, ora, onde é que eu moro, porque, eu estou falando isso, porque eu já fui uma pessoa que não tinha Jesus, e eu me lembro, que dia de quinta, sexta, sábado, domingo, era um desespero na minha alma, porque eu vi o tempo passando, e te dá uma angústia, o que caracteriza o ser humano, conforme eu vou dizer, que guardia, a angústia, que é gerada exatamente, pelo, onde é que, onde é que eu vou estar melhor, onde é que está, que eu posso, porque, vê uma limitação, tão pequenininha da própria vida, que ele fica sem saber o que fazer, por isso é que você tem que falar, olha, eu tenho que ter Jesus, porque, com Jesus, eu tenho a eternidade, não importa onde é que eu estou, geograficamente, não importa em que tempo eu estou, eu venço essas duas categorias, e só Jesus pode fazer isso, ninguém mais, não tem Buda, não tem Maomé, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem santo, não tem pastor, não tem ninguém, não tem papa, não tem apóstolo, não tem nada, que vai resolver isso, só Jesus, só Jesus, e só ele, é o pai da eternidade, falou tudo, Cláudio, tanto que, é engraçado, o último cântico que está na Bíblia, é aquele cântico que diz assim, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória, o último cântico, o último da Bíblia, e dos tempos, desse mundo terreno, vai ser isso, vai ser, a gente zombando da morte, vai dizer, cadê a tua, o aguilhão, que seria no caso, o aguilhão seria no caso, a atadura, o que prende, o algema, aonde está, como se a morte fosse, um verdugo, um executador, alguém que põe você, numa prisão, e a gente vai zombar da morte, eu creio nisso, amém, que lindo gente, é verdade, porque ele passa a eternidade, amém, e nós temos que terminar, mas não deixar, mais um nome, ele será chamado, maravilhoso conselheiro, ele será chamado, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe, da paz, aonde Jesus está, sempre haverá, paz, muitas vezes, problemas, onde tem, confusão, onde tem, briga, discórdia, morte, é a ausência de Deus, Deus não está lá, é a ausência, da presença de Deus, dentro das pessoas, nós somos carregadores, da glória de Deus, então ele é príncipe da paz, na nossa vida, para nós, essa paz, ele é paz, mas ele trouxe, para nos dar essa paz, ele fala, paz vos dou, não como o mundo dá, porque o mundo dá uma falsa paz, tem pessoas que estão achando, que estão em uma paz, mas ela é falsa, mas a verdadeira paz, ela só, se encontrada, só se encontra ela, o autêntico, o verdadeiro mesmo, é em Jesus, e ele é o príncipe da paz, para você, eu acho linda, essa palavra, porque, Jesus, aonde ele está, se o coração, que tem Jesus, pode estar passando, por vales, por problemas, tristezas, mas há uma paz, genuína, naquele coração, por quê? Porque Jesus está, naquela vida, e ele é isso, para você, ele veio, para te dar paz, e pensa no momento, nesse mundo, em todos os momentos, mas parece que está, as coisas estão, sabe, ficando piores, aonde, precisamos de muita paz, precisamos da presença, de Deus, nos corações, das pessoas, né Paulo? É aquilo que a gente diz, aquilo que diz na Bíblia, que como que a Bíblia, ela trabalha, com essas contradições, né? Que a gente vê que Jesus, ele trouxe paz, no meio da tempestade, né? É isso mesmo. Que a gente acha que a paz de Deus, vem quando está tudo bem, na beira da praia, na tranquilidade, mas a paz de Deus, se manifesta, em meio a turbulência, em meio a dificuldades, em meio aos problemas, é nesse momento, que você sente, né? É nesse momento de dificuldade, que a gente sente, que a gente vê, a manifestação de Deus. Então eu creio que, quando a gente fala assim, que ele é o príncipe da paz, é aquele que vai trazer paz pra gente, né? Como diz lá em Filipenses, eu acho que é 4, 8, né? E o Deus da paz, guardará o seu coração, e os seus sentimentos, em Cristo Jesus. É que Jesus, é verdade. E nós não podemos também, dizer, né? Vamos desassociar aqui, eu vou ter paz, mas eu não vou ter Jesus. é impossível ter paz, sem a presença de Jesus. Isaías, em outra passagem, parece que é o capítulo 26, versículo 3, fala, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, a mente que está firmada em Ti. Então, para termos paz, temos que propor, no nosso homem interior, que é o nosso eu, nossa mente, nosso coração, estamos firmados em Jesus. Com Ele, a gente vai ter paz. A Bíblia fala isso, tu conservarás em perfeita paz, aquele que está com o coração ligado em Deus. Por isso que tem outra pessoa que não tem paz. Estão ligados em tantas outras coisas, que acham que aquilo vai trazer paz. E quanto mais elas correm, mais se, né, se, 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 estão ali procurando de uma maneira vã, porque a verdadeira paz, ela está em Jesus. E é tão bom poder deitar à noite no travesseiro e pegar o sono, dormir, o sono do justo, ter essa paz. Paz não está à venda, aliás, em nenhum shopping. Ah, eu vou ter paz, eu vou comprar. Não, esse presente foi dado de graça para você. Jesus, quando Ele veio, Ele veio como príncipe da paz, justamente para te dar tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem. e Ele quer isso hoje, neste Natal, que essa paz dEle esteja não somente, é, em todos os momentos, não só no teu trabalho, no teu estômago, na tua família, no teu lar, no teu convívio com os teus. Amém? Vou passar para vocês considerarem aqui os pensamentos finais. Eu estou lembrando aqui a mensagem ministrada pela minha mentora espiritual, missionária Ruth Dóris Lemos. Minha sogra. Que rencioso aqui. Minha mãe. Não, mas, ela, acima de ser a sua mãe, era minha mentora espiritual. Amém. Aliás, ela já era minha mentora espiritual antes, né? Antes de se conhecer. Antes de se conhecer. Mas, eu me lembro uma vez ela pregando, ela falando sobre um tema, até que nós até comentamos hoje, sobre a ressurreição. quando Jesus morre, há um caos, há um conflito, uma confusão, os discípulos estão escondidos, vão matar a gente, vão perseguir, e eles estão ali desaparecendo todo mundo. E, de repente, estão todos reunidos. O que vai ser da gente? Sem Messias, sem Jesus, sem nada, no maior do desespero, do choro, da lágrima, e aparece Jesus. E quando Ele aparece, a primeira palavra dEle, no meio da toda aquela confusão e caos, é, paz, seja convosco. E poderia se perguntar, mas paz como? É só a presença dEle, para dar paz. Amém. Apesar de todo o terremoto e caos, que pode estar em sua volta, na sua casa, nas circunstâncias que você está passando, mas, o Senhor pode te conduzir em perfeita paz. Que lindo. Amém. Que tremendo. Se você gostaria de ver um pouco mais, abre essa passagem, e reflita nela, porque eu sei que Deus vai falar do teu coração, um pouco mais ainda, dessa poderosa passagem, de Isaías, capítulo 9, tá bom? Nós vamos agora, um pequeno intervalo, na volta, nós vamos estar orando com você, e também transmitindo a nossa mensagem de Natal, da nossa família, para a tua. A gente vai rapidamente para o intervalo, e voltamos daqui a pouco mais, com você. Música 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 Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Música